Relampada! Mas de facto isto acho que não vai correr muito bem porque eu estou um bocado nervoso também. Devo confessar. E eu acho que isto também está muito apertado aí. Diana, queres ficar no meu lugar? Pode ser. Pronto, é a Diana que vai apresentar-nos. É só surpresas! Obrigada! É só surpresas! A sua ganchotija! Vá! Vá! Não quero! Posso tocar também? Não podemos tocar! Relampada! Relampada! Relampada edição especial com o patrocínio da Câmara Municipal do Funchal. Meu nome é Diana Duarte e gostava de começar por apresentar o incrível Zoz, que está ali atrás, a fazer... Obrigada! 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 E obrigada! Não é... Não é... Ah... Não é! Não é..." Vamos lá. O que é que estás a fazer para nós? Ele também não estava à espera. Estás a ver uma pina colada? Sim. Não tem nada a ver. Falando em pina colada, vamos apresentar então os nossos patrocinadores. Temos a Red Bull, que patrocina esta temporada e temos novos patrocinadores que são amigos pessoais. Temos o Tancaré, o Ciroc e o Dom Rúlio. Tequila, vodka e gin. É um TGV. É um TGV. Nesse caso apresentei como um VGT, mas pronto, é vegan, não sei. Foda-se. É muito. Não, acompanho. E são todos amigos próximos. Temos aqui duas convidadas que eu conheço bem demais para estar a fazer este hotel. Não vai dar certo. Temos a Juliana Andrade connosco. E temos a Diana Pita. E é isto. E é isto. Muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer. Agora sim, vamos perguntar ali aos os os... Os os... Quem tem um os os tem tudo e quem não tem... Que vá ao Three House. Que ele está lá muitas vezes. Então, o que é que temos aí? Então, vou fazer um... Desconstruir uma pina colada. Meti tequila, em vez do tipo rum. E meti também maracujá. E agora vou terminar com o tropical e com o Red Bull sem açúcar também. Uh, muito bem. Uma salva de bolas, cara. Uma salva de bolas para os olhos. Muda tudo, então. É açúcar. Sim, porque nós já estamos nervosas aqui e ninguém precisa de mais açúcar. Muito bem. Então, eu vou começar pela Diana Pita. Oh, yes. Diana. Sim, Diana. Quem és tu? O que dizem os teus? Não. Termossos e salsados. Uma beira piada. As jogadoras se enquecem. É um sketch que dizem o que é que se faz, o que é que... Termossos... Não, não interessa. É isso. É a Diana Pita. Uma coisa que eu adoro. Eu vou fazer esta apresentação ao meu jeito. Sim, acho que sim. Não dá para fingir que não nos conhecemos. A Diana Pita é a pessoa que eu conheço que mais é, vive como e existe como uma princesa do Disney. É verdade. Que gosta de música Pimba. Sim, tem um sonho secreto de ser cantora Pimba. Não tão secreto agora. Obrigada, Diana. Nada, nada. Obrigada. E uma coisa que muita gente não sabe é que a Diana tem aquilo que eu gosto de chamar um equilíbrio perfeito entre o lado sonhador e ingênuo e depois é um animal quando chega ao palco. e já fez... E já fez... Não é assim uma pessoa muito de se gabar, mas já fizeste aqui umas coisas muito interessantes, não? Já entre elas o lago. Não sei. Isto diz-te alguma coisa? O lago? Diz muitas coisas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Vai, chuta, diz, chuta, diz. Não, há coisas muito interessantes e coisas muito boas que já fui fazendo ao longo do meu percurso e também graças a pessoas que têm passado por mim e que a gente vai se encaminhando e os trabalhos vão se encaminhando. O lago é o último projeto que acabei por fazer num âmbito mais da escola, num âmbito em breve, mas que para já não podem ainda todas ser reveladas, mas é um projeto bem ambicioso e bem bonito, bem bonito. Mas é no âmbito do Projeto Panos, não é? É, exatamente, no âmbito do Projeto Panos, um projeto a nível nacional, uma proposta do Teatro Nacional Dona Maria II em que fazemos uma estreia absoluta, um espetáculo. É lá. Muito obrigada. É, agora faço papel de entregar a bebida. Isto é uma coisa... O André tinha que arranjar uma maneira de aparecer. Desculpa, podes... Uma camisa como os ossos. Ah, pois. Eu adorava. Eu adorava. Se eu voltar a apresentar isto, eu quero uma camisa com abacados. Olha, xixi. Xixi! Xixi! Um grande plano da Dianasticar-se, não é? Aqui a denotar o seu metro 53. A bossa. Está bom, essa monaculada. Como é que tu disseste, Zoss? Não tenho nada a ver. Como é que é? Uma desconstruída. Uma desconstruída. Exato. Nós usamos muito. A desconstrução. Olha, posso dizer que desconstruíste uma festa na minha boca. Não é ótimo. É muito. Com o patrocínio, não é? Muito bem. Muito bem. Mas é isso. Mas pronto, foi um bom desafio, foi um bom projeto, uma estreia absoluta e que, por motivos do Covid, não é? Ficamos aqui todos um bocadinho interrompidos, mas que em breve penso que vão surgir aí novidades boas ainda sobre o lago. Eu tenho a certeza que sim. Sim. Pelo menos foi um projeto bem ambicioso e sair do panorama regional e ir um bocadinho para o panorama nacional fez-me bem a mim, enquanto profissional, docente e também aos alunos. É sempre bom também sair e ir ver outras coisas e fazer outras coisas lá fora. Sim. Claro que sim. Eu já vou apresentar a Juliana, mas antes disso, tu tocaste aí num ponto... Ou não, pronto. É só uma pessoa que eu encontrei ali nas escadas e disse, olha, queres vir? Ela disse sim. Mas tocaste aí num ponto importante. Esta coisa de sair, vocês sentem que de alguma forma, já vamos quase num ano disto, sentem aquela claustrofobia? Eu confesso que sinto um bocadinho. Vocês sentem isso também? Fala. Não, eu estou... Não está a te falar. A claustrofobia não tem propriamente a ver com o ano em si específico, tem a ver mesmo com o facto de estar numa ilha e termos pouco acesso, principalmente na área que é dança. Temos poucas coisas. Já se fazem coisas bonitas, mas para beber delas é preciso sempre sair. Já é uma lacuna minha. Não tem a ver com o ano, propriamente preciso de mais e preciso de beber a algum sítio e de ver coisas novas. E claro que é essencial para continuares a criar, para continuares a ter ideias. E acredito que para as pessoas que estão apetuadas a isso, o facto de ter fechado e não poder sair e não poderem ver coisas, porque nós, graças a Deus, mesmo com cinco pessoas, continuamos abertos, mas continuamos a fazê-lo. E acho que estamos a lutar por isso, e muito bem, mas no continente estão mesmo fechados e não há nada, não há acesso à cultura. E é muito triste quando, das principais coisas que aconteceram e nos aqueciam, era no confinamento do poder ter momentos artistas e ter partilhas de artistas, era um dos melhores momentos do dia e o pessoal organizava-se para ver aquilo. Então se calhar a cultura é mais importante do que parece. Não são só cantiguinhas e dancinhas e faz parte de nós e nós precisamos disso para viver também e sobreviver. E acho que, sim, é muito importante sair e mesmo para além do Covid, acho que devemos sempre procurar coisas novas para crescermos também. Acho que sim. Falou Juliana Andrade, uma rapariga de múltiplos talentos. Oi. Já fez parte de vários aglomerados artísticos, como Dançando com a Diferença, por exemplo, atualmente dá aulas no gabinete, no conservatório, antigo gabinete computador, tens que atualizar o teu Facebook. Ah, educação artística. Vocês vão buscar coisas ao Facebook. Eu vou buscar a todo o lado. A todo o lado. Tenho aqui umas coisas que vocês nem imaginam. É a mulher fetiche do Nuno and the End, os seus vídeos. Nasceu a 5 de Dezembro de 1984, temos aqui um Sagitário. Temos ali também, olha, eu não sei se isto está certo já, estou com medo. Temos aqui uma nativa de peixes, que é a Diana Pita, que nasceu a 26 de Fevereiro de 1988. Sou a 5 de Novembro de 1987, sou um escorpião. Temos aqui uma boa combinação astral para jogar um jogo. Isto está ótimo. Isto é alguma porcentagem de álcool. É que nós se calhar podemos usar o topo. Pode esbarar um topo. É porque agora olhar para a Juliana e perceber que se calhar tu vais exagerar um bocadinho. Este vai ser o episódio com mais audiências de sempre. Desculpa, André. Faz mais uns óbitos. Um bocadinho. Então, nós sabemos que a música nos transporta para momentos e pode ser um ótimo desbloqueador de conversa e, portanto, eu queria perguntar-vos se esta música vos diz alguma coisa. Muito bem. Por acaso, não. É uma gíria música. Vou partilhar. Isto é um musical qualquer. É, é. É aquele... Não, isto... Estou ouvindo turistas. Personagens. Nós gostaríamos de experimentar a personagens de fim. Não, uma das coisas que fazia até bem pouco tempo antes do Covid era coreografar para o Casino. Para o show do Casino. E fui convidada para fazer um projeto em que o diretor artístico era o Márcio. Sobre... Sobre o quê? Sobre... Sensualidade. Sensualidade. Beleza. Essas coisas todas bonitas. Tudo aquilo que vocês são naturalmente. Oi, sim. Uma coisa. O nosso dia-a-dia. Sim, nós acordamos sempre assim. Sempre. Eu para casa, mais ou menos isso. Não, melhoramente. E então, nesse projeto, uma das ideias, normalmente são bailarinas, que dançam, óbvio. Mas nós queríamos ir buscar também atores e modelos e fazer uma mistura. Eram mais performers do que propriamente bailarinos. E eu tive uma grande ideia como esta senhora. É extremamente engraçada, embora ela esteja aqui, sim. É muito engraçada e muito expressiva. E toda sensualona. Não parece. Ela, tipo, não digas isso. A minha mãe vai ver. Não, mas é verdade. Fica. Eu resisto. E então, achei por bem convidar a Diana, que adorou a ideia. Ah, foi lindo. Sabem aquela ilusão de... Aquele sítio onde, às vezes, aqueles corpos, aquelas pessoas todas giras, tipo, com aquela energia fantástica. E depois tu achas, tipo, nunca vais chegar lá. E depois ela arranja-me um papel em que eu sou aquela que é a assistente de toda aquela figura, não é? Da sensualidade, não sei o quê. Eu sou a assistente. E depois há uma delas que falta e eu devido também uma delas. Então, imagino que é a energia e a alegria de estar ali e ser uma delas. E tu também és intérprete, tradutora, não é? Porque disseram que tu tens uma capacidade fora do normal para traduzir as músicas inglesas para turco, não é? Podemos falar um bocadinho sobre isso. Basta que lhes fala cantar a musquesta. Sim, cantar um bocadinho. Não, não me posso fazer isso aqui numa escola, portanto, uma escola de música chata. Eu acho que ele colocou muito gelo na Bay Day e então não é possível, não. Eu acho que... Pensa nisso. Está bem. Sentires. Se eu sentir que vá. Quando ela beira a segunda que não tem álcool, pensa que vá. Quando chegar a segunda, depois logo vemos. Mas Juliana também é ótimo. Mandam-se a parte. A Juliana é incrível em muitas coisas. Isto leva-me a outro ponto da nossa conversa. Vocês vão estar juntas em palco ou nas artes para breve, não é? Sim. Sim. Temos um... Vamos fazer no dia... Vamos fazer em março, vamos estrear um bailado, que foi uma proposta apresentada à Câmara, do Funchal, através do teatro. E vamos estrear na Semana da Mulher, do Dia da Mulher, que vão haver vários eventos. Nós vamos encerrar essas comemorações e vamos fazer um espetáculo sobre a mulher e sobre a igualdade de géneros. Fantástico. E então, achei por bem, porque uma das ideias é dar a voz à mulher, para além do bailado do corpo, nós termos a palavra, daí a Diana, e vamos trabalhar também... A Diana também vai estar em cena e vamos ter também outro ator e bailarinhos e tudo. E vamos falar da igualdade de géneros, porque, para além de que tem muito material para trabalhar e muitos focos, é muito atual. Muito atual. E acho que é importante, mesmo que as pessoas agem... Atenção, não vamos retratar de forma extremista e não é nada contra os homens. Aliás, a desigualdade e a discriminação também vêm muitas vezes, e como mulheres não sabemos disso, a pressão que nós sentimos da sociedade muitas vezes também vem das mulheres. E acho que é importante sensibilizar... Desculpe, eu acho que até vêm mais das mulheres do que dos homens, eu acho. A verdade é que é uma realidade, embora connosco se calhar são coisas pequenas, que acontecem. O mesmo acontecem. Há outras realidades muito mais drásticas e piores, mas enquanto houver desigualdade, acho que é importante referir e inquietar as pessoas e levar a reflexões e falar sobre isso. E é um bocadinho isto. Ótimo. Aqui, antes de começarmos a nossa entrevista... Ainda não começou. Não, não, estamos só a ensaiar. Estávamos a falar do facto de ser uma espécie de work in progress, não é? Portanto, qual é o vosso processo criativo no sentido em que... Como é que vocês vão do nada à primeira ideia e da primeira ideia ao produto final? Como é que costumam ser os vossos processos? Se são similares, se são diferentes? Como é que vocês têm lidado com a pressão constante que é ter um work in progress? Eu aprendo muito com a Juliana e vou seguindo muito, é verdade, e vou seguindo depois, depois dos trabalhos que estou fazendo com ela, há estratégias que funcionam, de facto. E há um partir de uma imagem, ou partir de alguma coisa que nós queremos falar e depois ir deixando, ir deixando num papel em branco e depois, mais para a frente, tentar encontrar o ponto de ligação entre tudo, tem sido aquilo que tem feito o mais sentido neste momento. E a partir daí, e isto acaba por ser uma estratégia muito da GU, e que depois eu vou aplicando também porque funciona, não é? E depois vou entrando neste mesmo esquema de como ela queria, não é? Que depois acabamos por nos entender muito bem nesse sentido. Vamos partilhando ideias, imagens, e se fosse isto, talvez fosse aquilo. E estamos numa conversa que surgem mil ideias diferentes. E apontamos todas? E apontamos todas, e depois um dia elas vão-se todas ligar. Acho que é um processo organizado dentro da nossa desorganização. Normalmente, normalmente não, não é regra, mas é um bocadinho estranho a forma como eu queria, como penso. Eu normalmente não faço grandes teses sobre a situação. Eu vejo a imagem, eu vejo o que quero que aconteça, vejo exatamente no palco onde vai acontecer com as pessoas que eu sei que vão lá estar, com as cores que eu quero. E quando idealiza algum tema, alguma situação que ocorre, eu vejo a imagem acontecer. Ok, isto resulta isto. Independentemente de como vamos ligá-la e o porquê e o contexto específico e fundamentado da coisa, primeiro nós apontamos todas as nossas ideias, e depois então vamos encontrando, justificando, há umas que se calhar riscamos e simplesmente não aparecem. Mas é tipo uma chuva de ideias que acontecem... E também existem aquelas que, numa altura, fazemos bem, fazemos sentido, e depois nos dias seguintes já não fazia sentido. Por isso aquela clareza de perguntarem-nos, por exemplo, nesta altura do campeonato, como é que vai ser o espetáculo, nós não sabemos precisar, porque aquilo que nos parecia bem ontem, hoje se calhar já fazíamos de forma diferente. Eu compreendo, eu compreendo isso, até porque eu também, como criadora, há uma diferença entre começar de um guião, de uma estrutura pré-definida, para um work in progress. E eu acho que a diferença está na forma como vamos entendendo e interpretando os sinais. E isso leva a mais um trecho que eu gostava que vocês ouvissem, e gostava que me falassem um pouco sobre ele, se possível, enquanto esperamos que comece a nossa música. Música, sempre encheres chouriços, desde 1987. Não, já temos ali o nosso Alexandre. Uma salva-te palmas para o Alexandre! Agora que eu gostei. Eu também ia beber. Muito bem, então, o que é que tens a dizer sobre isto? Têm a dizer sobre isto. Têm a vida teu amigo, já diz o velho ditado, olha bem a tua volta a assinares por todo o lado. Várias fotos, dentes cores. Eita, acho isso. Isto pode ser melhor. Ai, não sei. Isto há aquele momento, não sei, não quero. Queres, queres. Agora uma criança? Não. É o seguinte. Como professora que sou, não sou exemplar, não. Tive uma proposta, na altura ainda era gabinete, DIAM, Direção de Serviços, e tive uma proposta do coordenador da Multimédia, que queria fazer, pegar nas músicas do festival, do festival da canção infantil, e trazer uma nova roupagem, uma nova abordagem aos temas, para revivê-los, trazê-los de volta para as crianças, e queria que tivessem videoclipes dançados. E eu ouvi e disse, oh, espetacular, é bom. Depois meus alunos e as crianças, eles vão gostar bastante. E ela, não, não estão-se a perceber. Tu também vais entrar. Eu vou entrar. Sim, vais cantar. Extraordinário aquela situação. Eu como? Sim, tu vais cantar e é para puxá-los. E eu, epá, não era bem isto. Mas a verdade é que depois, deu-me um imenso prazer, e depois eu criei a personagem deles, é... O que se chama? Juju Red. Porque já tive muitos anos, tive o cabelo vermelho. E era uma... E toda a gente chamava-me de personagem. Na verdade, parecia uma personagem. E então achei que podia ser um modo para criar aquela personagem. Depois, juntava os alunos, e os medos estavam muito devadíssimos. Atenção, eu tinha gente que ia se inscrever na dança, na atividade, porque entre elas que eu já jurei, de qual o espanto, quando chegam lá, e é esta pessoa. É esta pessoa assim. Essa pessoa, vou-te já aqui interromper, porque é assim. Isto não é uma pessoa qualquer. Temos aqui... Eu tive o prazer, o privilégio enorme de trabalhar com a Juliana, no Snow Queen, que foi a produção de Natal do Teatro Municipal, Baltasar Dias. E a Juliana... Eu fiquei muito contente quando soube que eras tu, que eu vim entrevistar, porque eu sei... A Juliana, para quem ainda não percebeu, tem assim, um assumido pânico de falar sobre a sua arte, porque a arte deve falar por si, e pronto, e ela é uma artista. Ela é assim. Ela não é para explicar, é para sentir. Mas tu és mesmo isso. Tu és mesmo isso. Não é uma fabricação, não é um personagem, não é... Tu genuinamente tens um carinho, um respeito, um amor tão grande por aquilo que fazes. Não consigo explicar por palavras. Exato. Isto é puro. É uma coisa que tu sentes. Eu acho que as palavras nunca vão acompanhar o meu pensamento e o que é fazer aquilo. Tudo vai ser medíocre. E é isso que eu sinto. E depois, para além de ter um censor gigante, tipo Fernando Pessoa, eu tenho aqui uns heterónimos, que eu estou a falar, dizem, não, isto não está a ser no vestido de ti. E tem essa cena, acho que a hiperatividade chama-se assim, mas não. Mas nunca é bom o suficiente e nunca está bom e pronto. E isto torna-me assim, ansiosa e nervosinha. E se calhar, porque incomoda-me um pouco as pessoas depois avaliarem. E o facto de ter de fazer entrevistas e falar sobre o projeto, não é que não acho pertinente. Atenção, acho muito pertinente para quem o faz e bem feito. Eu acho que é mau é tu avaliares o projeto e o trabalho que está a ser feito através do que foi dito ali. Aquilo não reflete exatamente o trabalho e não tem que refletir. E às vezes as pessoas são avaliadas, que é aquela coisa da sociedade, da pressão. E como ela fala isso, ela é eloquente, isso tem um pensamento, o artista, não. É isto, é simples. Então, mas eu acho que isso é ótimo porque, para quem também não sabe, a Juliana é o meu corpo, eu sou a Diana Duarte, mas também sou o Flor, e o meu corpo é a Juliana, porque eu achava que o meu corpo não acompanhava a força da mensagem que eu estava a cantar. E então... Esta louca, não é? Deu-te louca? Deu-me a louca. A Juliana disse, olá, queres ser o meu corpo? E ela disse, não sei o que é que isso quer dizer, mas sim. E não foi bem assim, mas foi um bocado. E pronto, e como tu... Eu sabia que tu não ias querer falar muito trabalho e a Diana também não ia querer falar assim tanto do seu work in progress, portanto, eu decidi que é a melhor maneira de... Bebe, Juliana. Sim, acho que é melhor beberem, mas não bebam muito. É isso. Ah, sim. Porque vem aí um joguinho que eu inventei, a que eu gosto de chamar Bebe. Bebe, bebe... 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 Bebe não é... Bebe. 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 Eu vou buscar aqui a minha Laura e Silva portátil. Eu fiquei ontem a noite toda em casa com uma pistola de cola quente a fazer esta preciosidade de kits, como podem verificar. Muito bonita. Vá, eu não sei este jogo como deve ser, mas é o meu separador. Vá. Ai, credo. Desculpe, desculpe. Vocês vão ficar assustadas com este Bebe. Olha, já estou nervosa. Preciso beber. Bom, então... Como é que se chama o jogo, então, Diana? Bebe. Já posso? Sim. Temos aqui a Laura e Silva, a Laura e Silva das coisas, a nossa caixa de Pandora pessoal. Tem aqui duas perguntas para ti, duas perguntas para ti, duas perguntas para vocês e duas tarefas. Uma para vocês e uma para mim. Daqui só vão sair quatro perguntas. Ok? Portanto, o que acontecer, acontece. Se vocês completarem a tarefa, eu bebo um shot. Se vocês não completarem a tarefa, vocês bebem um shot. Um shot? Ah! Tequila! Dom Julio. Eu disse que éramos amigos íntimos. Como é que ela está? Dom Julio. Deixou ter uma criança. Bem. Portanto... Vamos lá. Ah, está dentro. Está dentro. Claro. Eu sou uma mulher muito prendada. Ah, ok. Então, vamos lá. Tira. Diz-me o nome primeiro. Diz-me o nome que aparece. Posso respeitar? Diana. Qual delas? Qual delas? Então vais perguntar à Diana. Espera. Eu mudo. Não sou fixe, eu mudo. A Juliana é ótima a ajudar a mudar estas coisas. Mas quem fez as perguntas fui eu. Portanto, eu vou saber. Não, mas é uma... Ah, puxa. Se pudesses... Agora vou falar com a Diana. Se pudesses ser uma personagem fictícia, qual serias e porquê? Hã? Se pudesses ser uma personagem... Se pudesses ser uma personagem, qual serias e porquê? Fictícia. Mas ela queria uma ou uma que já existe? O que ela quiser. Porquê? Desde que me diga porquê. Ai... Fictícia. Fictícia. Antes ou depois o shot? Antes ou depois? Fictícia. Se ela não quiser responder, vai ter que beber. Não, mas a resposta só precisa de um tempem. Pode ser. Tenho que saber a minha resposta. Cuidado com estes tempos. Tem que ser rápido. Não, 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 não. Não é para pensar. Eu a pensar. Demora um bocadinho. Ela para. Nós estamos a falar de qualquer coisa e ela para. Está tudo bem, Diana? Eu só estou a pensar. É. Eu penso. Então, pronto. Enquanto pensas, terás love shot. Não, não, não. Estou a responder. É para ela o shot. Calma. Perfeito, perfeito. Pois é isso. Bem, obrigada. Quando eu acabar de beber este shot, tens que responder. Eu recorro sempre para a Juliana para me ajudar nas perguntas. Eu devia ter as perguntas mais difícil. Vou seguir daqui. Ou seja, dá a ajuda do telefone. Minha mãe está lá fora para me levar, está bem? Tem ajudas. Tem ajudas. Não. Só tequila. Só tequila. Vamos contar até 10 e depois, se não responderes, tens que beber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não. Eu gostava de ser a bela turma, a bagata borralheira. A bela turma, a bagata borralheira. É uma nova. É uma nova. Fala adormecida, não é a gata borralheira. Gostava de ser a gata borralheira para que deste a coisa de trabalho, ardo e não sei o quê. Sim, gosto muito de trabalhar, gosto muito de arte. Mas também gosto muito daquela coisa de sentar, de ser servida. Sapates de cristal. Exato. Sapates de cristal, assim, brilhantes. E o príncipe. E adormecer enquanto as coisas são muito más. E acordar. Eu confundei. É a bagata. É uma bagata? É uma bagata que dorme e acorda quando estiver tudo bem. Que isto? É assim. Olha, a bagata. É uma coisa que me vem à cabeça. Fê lindo. Fê lindo. Fê lindo. Fê lindo. Fê lindo. Temos ainda mais no temos. Vamos lá. Agora é que há perguntado. Diana. Sim. Tira uma. Não olha. Não olha. Diz Juliana. Então vais perguntar à Juliana. Oi. Oi. Oh, amor. Está bem, diz. O que é que tens a dizer à Juliana, pequenina, que dançava nos hotéis? Oh my God! Como assim? Não está no Facebook. Como é que sou eu? O que é que tens a dizer? Aquela pequenita. Já fazia shake-shake. Não sei o que tenho a dizer. Ele é uma mulher bem resolvida. Mas... Era linda. Continua por baixo. Não, era muito mais engraçada do que agora. Oh, vai ver outra vez. E a via no mundo à parte. Ela via no mundo à parte. E era tipo uma bolha. Eu acho que... As imagens que eu tenho de dançar nos hotéis. Eu não lembro dos outros. Isto é estranho. Eu lembro-me de estar em palco e de adorar aquela sensação cheia de adrenalina. Eu lembro do meu cunhado me dizer isto. Tu tens problemas rítmicos? E eu... Perceba-me disso. Como? Como assim? Posso ter todos os problemas do humano. Duvidos, não é? Sim, tu danças um bocadinho à frente dos outros. Não era. Eu sentia aquilo de uma forma. Era assim para acelerar. E depois, mesmo quando não era eu, porque as minhas irmãs dançavam, eu ficava fora. Já antes... Eu comecei a dançar com os seis anos nos hotéis. Com seis. E não parei até acabarem os hotéis naquele grupo. E eu dançava fora, pequenina, a vilas. E não queria saber quem estava à volta. Eu estava a fazer igual. Eu adorava aquilo. E a sensação não era propriamente para mostrar, mas sim o que eu sentia quando dançava. Era uma coisa surreal. Mas era muito querida. A pessoa que era uma rebelde, era terrível. Deus me livre. Para quem teve de atorar aquilo. Foi muito complicado. Agora já estava uma pessoa mais calma e mais ponderada. Mas era uma miúda muito energética e muito reivindicativa e recessionava tudo. Eu tinha de opinar sobre tudo e muito crítica. Era essa a pessoa. Foi-se a Diana. Um brilho. Foi essa a pessoa. Foi Juliana. Relampada. Estou a correr bem. 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 Estou a fazer perguntas mais íntimas para o pessoal começar a beber mais tequila. É isto o que é ser host da Relampada. As coisas que eu faço para pôr as do diana a falar. Às vezes não é fácil. Agora a culpa é toda a minha. É isso. Só porque sou sincera e digo que fico nervosa. Eu acho que para duas da Diana vocês bebiam algo. Só para ela não ficar sozinha. Sim, elas bebem. Tarefa. O que isto quer dizer? Se for, escolhe tu. Vocês podem me dar alguma coisa para fazer. Posso ver? Sim, se for para vocês. Vocês saberão o que tenho que fazer. Oh my God. Ah, é delas, não é delas. O que é que está escrito? Faz a tua melhor imitação de uma destas três pessoas. Cheia receite. A pessoa ao teu lado e a Cristina Ferreira. Eu vou fazer da pessoa ao meu lado. Qual dela? E não se quer, eu acho que vou fazer de ti. Eu também posso fazer dela, mas eu acho que vou fazer de ti. Outra vez, já fizeste há bocado, não conta? Fiz. Sim, agora eu vou falar com a minha Diana. Está bem, não tem piada então. O que é que é melhor? Não sei. Eu acho que davas uma boa Cristina. Ah, não, não sei. Nem avas, pelo amor de Deus. Desculpa. Acosto. Não sei. Posso fazer a Diana? Qual delas? Esta. Estou a falar. Esta. Mas a tua também é giro. Posso dar um bocadinho no feno? Está bem. Faz das duas. Faz das duas. Então, esta Diana tem que estar em alça. Eu já sei o que é que ela vai se levantar. Mas parece que ela vai se levantar. Olha, isso... Espera. E se a gente fizesse... E eu tipo... Diana... Uh... Estou a pensar. Estou a pensar. Ok. E se a gente fizer isto? É isto e tu ficas... Uau, o que está a passar? Esta Diana é assim... Opa, que é de ser um bonito. É a sinceridade com que se faz as coisas. É quando veio do coração e a paixão com que se faz. É a essência. É aquilo evisceral. É tudo muito assim... Alternativo. Muito criativo. É, adores. Adorei. Vocês são duas personagens. Muito bem, Ju. Obrigada, amor. Obrigada. Beba. Beba. Teste bebe. Agora isto. Ah, vá, vá, queres ver. A tarefa é para as duas. Ai... Quem é a atriz neste mundo? É para beber deste, não é? Tequila? Não tem. Ai, está ali. Ai, é para mim mesmo. Já. Antes de fazer, antes de fazer que é para... Isto é muito. Ah, sei, eu vivo nas canhas. Aquele é frio e tu não estás acostumada a beber assim um grog. Você vai começar a fazer isto aqui. É a primeira tequila. É melhor do que parece. Ah, sim. É extraordinário. Nota-se pela cara dela tudo uma... Uma satisfação. É ótimo. Acho uma coisa de frio. Afante. E para finalizar... Ah, ela não faz? Ela viu. Ela não tem o que fazer. Tu vais ver. Diana. Obrigada, Zoz. Uma salva palmas para o Zoz. Obrigada. Diana. Diana, a última. Choliana. Tinha mais minhas. Para onde ias tu? Quando fugiste de casa aos três anos? Eu só vou dizer uma coisa. Isto é que é um dedinho de Carolina Caldeira. Que fica restado que ela também fugiu comigo. E ela que me incentivava a estas coisas. Resta para ti. Não. Quando... Quando eu era... Não sei, aos três anos, não sei como passou pela cabeça. Mas pensando nas brincadeiras que fazia. E eu tinha uma companheira de brincadeiras. Que é a Carolina. Para todas. A Carolina Caldeira é a minha prima. Para quem não sabe. E somos tipo irmãs. E crescemos juntas. E brincávamos juntas. E brigávamos muito também. E nós tínhamos brincadeiras muito elaboradas. E principalmente... Sempre que nós decidimos uma brincadeira. Nós tínhamos de fazê-la a sério. Iamos buscar os materiais. Imagina. Era uma loja de roupas. Eu ia buscar roupas. E ponha lá dobradinhas. Eu fazia todo este processo. E depois quando era para brincar. A gente não tinha para churra. Eu penso que a gente deve ter idealizado. Mulheres Independentes. Que foram às compras. Porque nós íamos de saquinhos. As duas apanhar o autocarro. Sem cuecas. Só para ficar a restar. É uma cena. Não sei. Não sei o que me disseram. Íamos assim malucas. As duas de saquinho. Deixamos a casa da minha avó. Nós chegámos lá na casa da minha avó. E quando a minha avó vai, estamos na paragem. As duas para ir para algum sítio. Não sei para onde. Não sei que passou na cabeça. É isto. É com este galete. Esta demência. Pois é, Diana. Não sei para onde ia. Um brinde à Carolina que me mandou as perguntas mais fáceis de responder. Eu pensava que ela ia dizer outra coisa. Do género. Eu ia para o Irão. Eu era uma noiva por encomenda. Com quatro anos decidi começar a trabalhar. Nela estará a 10. Qualquer coisa embaraçosa. E pronto. Força. Mariana. Tu vais ver que no final é que já estamos a fazer entrevista e tu a responder. é a história da minha vida. Bravo. Obrigada. Bom? Parabéns. Parabéns. Muito bem. Gordas. Já acabou as perguntas. Eu gostava de terminar... Já. Claro que... Claro que... Sim. Bom, estou a ficar descontraidona, não? Eu gostava de terminar... Gostava de terminar com uma pergunta que eu acho que as mulheres não fazem umas às outras constantemente ou tantas vezes quantas deviam. Qual é a coisa de que vocês mais se orgulham na vossa vida toda? Uma coisa que vos encha... Não precisa de ser a... Mas aquela que vos vier à cabeça. Uma coisa de que se orgulham? A mim é as minhas decisões. As decisões que tenho tido a nível pessoal, a nível profissional. Todas estas pequenas decisões, grandes decisões, depois de refletem em grandes, a forma como tenho... como tenho decidido gerir as coisas. Naturalmente com muitas gralhas pelo meio. Já as pessoas são as gralhas. A tequilha do... Lê-lê-lê-lê da tequilha. Mas basicamente é isso. As pessoas com quem me envolvo. A canne envolver. O que é que me orgulham? Eu acho que orgulho-me da minha educação porque tive a sorte de ter... Claro que todas as famílias têm as suas questões. mas tive a sorte de ter um pai e uma mãe e umas irmãs muito presentes e que me ensinaram os valores principais para todas as decisões que tomo. E uma delas é aquela brincadeira que eu estava tendo em relação ao hotel que era de ser uma miúda difícil e reivindicativa e contestava tudo. Vem um bocadinho hoje em dia e sou mais calma porque eu tenho uma mãe que é calma e é muito ativa mas a paciente faz tudo com muita calma e o meu pai é o oposto. O meu pai tem de questionar tudo e porquê e como e nós encontramos nestes extremos um equilíbrio que acho que nos ajudou em todos os processos da nossa vida. A mim. Principalmente. Maravilhoso. Diana. Juliana, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Enorme. Não podia pedir um episódio especial mais especial do que este. Foi lindo. Muito orgânico das entranhas. e queria e queria agradecer uma vez mais à Câmara Municipal do Funchal ao Zouzo que veio cá fazer essas bombas para nós. Agora estás Zouzo. Estão cá dos Zouzo. Queria agradecer à Andréia e ao Alex e ao Estúdio 21 pela confiança de poder dada em mim. E acima de tudo quero deixar aqui um gigante agradecimento esquisito que estás aí. Há o André ao André Menis Vieira que é a cara do Relampada e é preciso ser uma pessoa incrivelmente generosa para deixar o ego de lado e dizer a outra pessoa olha Toma assume o meu bebê o meu programa e faz o que tu quiseres fazer com ele e só revela uma grandeza gigante que acho que devia servir de exemplo para a comunidade artística cá na Madeira. Há espaço para todos. Um salto para isto. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Um salto para a Diana que te ajuda. Agora o Leandro e oi? Espera. Qual é aquela coisa que tu nunca fizeste nem nunca farás? Aquela coisa que a partir daqui é sempre para descer. Qual é o limite? O que é o limite? O que é o limite? O limite?